Bem pessoal, vou falar do histamine, dexcloferidamina, que seria o seguinte, né? É um remédio que tem esse nome estranho, mas o mais conhecido é histamine, né? Tem o polaramine também, tem outras medicações com esse componente, né? Mas de um modo geral, é um remédio usado para alergia, né? Qual a lógica do remédio, né? Quando você tem contato com algum agente, né? Que o seu corpo não entende como aquilo que não vai causar doença, isso acontece muito com quem tem alergia, o corpo reage como se estivesse combatendo alguma substância, um vírus, né? Bactéria, alguma coisa. E ele libera uma série de substâncias que podem causar a irritação. Então, alergia basicamente é isso, né? Desses agentes que a gente, nosso corpo, né? Se defende, que a gente fica, quando tem contato com ele, a gente fica tendo esses sintomas, né? Um dos mais comuns, a gente sabe, que é a histamina. Daí o nome, né? Histamina e histamina, né? Então, basicamente, esse remédio é um anti-histamínico. Então, a lógica dele é justamente isso. Para que você, quando tem contato com esse agente, né? Não desencadeia uma alergia em você. E sim, o seu corpo, por esse agente ser um anti-histamínico, você não tenha tantos sintomas. Então, a lógica é isso. Alergia é isso. O remédio, ele age dessa maneira. Mas o que você entende do remédio? O remédio é um remédio sintomático. Ele não vai na causa do problema. Então, o grande problema do histamina e outros remédios sintomáticos é esse. Às vezes, a pessoa tem uma alergia. Ou, às vezes, a pessoa está com a doença mesmo e acha que é alergia e toma o remédio e corta aquele efeito. E aí, seu corpo não vai ter aviso de que alguma coisa não está indo bem. Então, você tem que ter muito cuidado e usar por conta própria esses remédios. Ah, Júlia, eu já tenho alergia, eu já tenho rinite, meu médico passou, tudo bem. Ah, eu estou com a coceira, eu estou com o prurido, o médico passou, ótimo. Estou dizendo essa situação. Estou dizendo essa situação que as pessoas começam a ter o sintoma e acham que a alergia nunca tiveram. Ou alguém disse que é para tomar aquele remédio, toma, melhora o sintoma, mas não vai na causa do problema. Esse é o grande problema. Efeito colateral da medicação. De um modo geral, a gente tem que ficar atento com o sono. Istamina pode dar sono. Esses anti-histamínicos podem dar sono. Então, vira e mexe, a pessoa toma ele e sente sono. Então, dirigir tem que ter cuidado, ir para o trabalho, alguma coisa você pode ter. Tem até pessoas que você tem ideia que usam isso porque vai viajar e toma isto a mim, porque fica com sono e dorme. Não é o objetivo dele, mas é o efeito colateral que as pessoas às vezes utilizam nessa situação. Ah, eu já tenho alergia e quando eu tomo ele eu sinto sono, então eu vou tomar aqui para descansar. Não é essa a lógica dele. Ele é um anti-histamínico. Então, você não deve usar com esse sentido. Tem muitas pessoas que usam, vejo vários relatos, tudo isso, mas tem que entender que cada remédio, ele foi estudado e tudo com objetivo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Como eu falei ainda, dessas incômodos, negação intestinal pode acontecer, náusea, enjoo. Não é tão comum, mas pode acontecer também, tá bom? Um abraço, espero que tenha ajudado.